E aí E aí Ah, eu só posso pegar a van Ah, só a van, velho A van do palhaço Pra mim não tinha só a van, cara Pode ser muito do longe, pegar outro carro Ah, mano, cara Pô, isso que essa corrida vai ser uma palhaçada do cacete, cara É, por isso que a gente tá de van do palhaço Ô, gente, eu já tô mandando teu custo, era essa bosta aí, ô viado Eu não peguei o... Tô em primeiro, hein? Passe de bater aqui, velho! Roda, 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 roda! Vai 3-5, vai 3-5! Mete o pé, velho! Eu me pego lá dentro do carro junto! Caralho, são uns pau no cu! Não, mano, vocês evitam me rodar, mano! Vou na casa desse moleque, velho! Vai, 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 vai! Eu tenho medo de palhaço, pô! Nunca pote, velho! Nunca pote! Não brilhar, vozinha! Ah, mano! Tava em segundo! Vem mexer no meu... Vem banhar, 3-5! Vem mexer! Vem mexer! Vem mexer! Tá na hora de brilhar! Que isso? Para o bichão aí! Para o bichão aí! Para o bichão aí! Eita, loop de vão de palhaço! Show de bola! Galera, bate no Fernando lá, galera! Bate na hora! Não brilhar não! Ah, é looper rápido! Brilhar não! Sai! Oh! Não te falar não, cara! Pô! Sai na minha frente, cara! Viraram o 3-5, velho! Viraram o 3-5, bando de aviado! Quem foi aí, velho! Ah, sai! Ah, quem foi que entrou na minha frente, esse porno? Caralho, vai tomar no cú. Não, cara! Vai tomar no cú. Vai tomar no cú. Bora lá, velho! Pô, tu também para na minha frente, seu jumento! É que eles estão me mirando ali! Pô, cara! Caralho, velho! Tô tudo pra abelhar, cara! Tô aparecendo na minha frente, eu te bati! Tu é o dono do canal, mas eu te bati, que se ganho! Pô, acarar no mestre, cara! Eu tô nem... Ah, tomar no cú. Ah, voei! Também me fudei, velho! Pô, velho! Tava em terceiro! Ah, eu tava... Ah, que isso! Tentou, né? Ah, Fernando! O Fernando veio com uma maldade no coração pra me acertar e se ferrou! Puta, velho! Não foi, não? Ah, vai dar pra trás! Tem mais duas que se ferrou a sua reunião! O 3-5 falou assim, agora eu vou ferrar o padrão! Vai, 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 velho! Vai, vai, velho! Vai, vai, velho! Vai, não veio, velho! O cara veio com tudo! E o Diário tava fantasma bem na hora, velho! Maldade no coração, cara! Se não se falha, não! Tava fantasma, fodeu, mano! Maldade no coração, dá nisso aí! Caralho! Mas foi bom! Não, vou já pegar! Gostei, gostei! Tentaram me fuder aqui, velho! Pô, mano, 10 likes! 10 likes, na moral! Muito massa a corrida aqui de velho, velho! Boa, velho! É, a corrida aqui é muito boa, galera! Gostei! Quem puxar a bolha é muito boa mesmo! Mesmo, Antônio! Quase em último, mas foi boa! É, eu tô em segundo, pra mim tá bom! Eu quero saber quem me fudeu lá no início, lá, né? Me viraram lá, né? Não fui eu! Ah, mano, como o Gênes começou a bater em lá no começo, né? Eu? Essa eu vi aí, o Gênes! Agora eu não vi! Tudo sou eu dessa vida, cara! Caralho! Olha aqui! Quem bateu no couro aqui? Quem bateu no couro? Isso é preconceito, a fusa tem pouca inscritos também! Cara, eu acabei de derrubar um pino! Maldade no coração aí! Ah, mano, tá em cima da bola de boliche, né? Eita, mano! Eu bati no pino ali pra derrubar bonito! Acelera, acelera, vô! Acelera, vô! Pô, essa voa não anda não, cara! Essa voa não anda não, cara! Tô tentando aqui, tá difícil, cara! Vem quatro, Tricinho! Vem quatro! Tô atrás aqui, Tricinho! Tô meio longe, mas eu tô atrás aqui! Reduzi! O que tá de fato aí? Desci total aqui! Eita! Tenta aí segundo ele! Vem daí segundo! Eu, né, cara? Não tá em segundo ele! É claro, você veio com maldade no coração me derrubar e eu passei amazado! Ah, mano, me bateram, me ferram tudo aqui, velho! Você tá com muita maldade no coração, 3-5! Eu ia arreto lá e tu tava fantasma bem na hora! Vai errar, vai errar! Fala a verdade! Fala a verdade! Tu veio até salivando, não veio não? Claro! E acho que eu me ferrei agora! Me ferrei, me ferrei, me ferrei! Me ferrei, me ferrei, me ferrei! Boa! Me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei! Eu também me ferrei depois, velho! Fala agora aí, meu velho! Me ferrei, me ferrei, me ferrei! Sai, Fernando! Ai, 3x não, 3x não! Quase que tem! Não tem um carracinho não, 3x não! Aeee! Tô voando, voando! Tomar que explode! Não vai! Não vai! Uuuuh! Ah, velho! Segundão, 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 segundão! Yeah! Dobradinha! Eu e Douglas! E aí, Douglas! Show, cara! Aí, moleque! Não tá subindo aqui, velho! Não subiu, vai dar nc pra mim, velho! Aí sim, gostei! Aí, essa corrida é muito boa, cara! Gostei, apesar da palhaçada com a opinião! E aí, 3x 5 tá em último, cara! Tô em último, velho! Ô, impressão minha foi uma pequena referência aí! Palhaçada, entendeu? Fudeu! Agora vai, velho! Agora vai, 3x 5! Agora vai, 3x 5! Olha lá o que aconteceu lá! Bugou tudo! Explode não, 3x 5! Apruma, apruma! Aprumou! Foi! Agora foi! Agora vai, agora vai! Agora vai, 3x 5! Olha lá! 3x 5! Tu vai ter que... Vamos, vamos! Vamos! Tem que mudar teu canal, cara! Pra 3x 5 inicio! Tchau! 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 Tchau!